Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom, droga, continuando o vídeo de ontem então, né? Os meninos estavam aqui já matando os caras do clã da Rota, o droga. Os meninos falaram, Alfa, vem aqui, vamos dar uma olhada na base. Eu vim aqui dar uma olhadinha, né, galera? Só que eu trouxe um presentinho pra eles, né, bem? Trouxe já logo 20 bomba-oli, galera. Porque assim, o Alfa vai dar uma olhadinha na base? Já levam umas bombinhas, né, galera? Pra dar uma olhada por dentro, né, bem? Pra ver como é que tá o coração da base dos Platinovski, vai que eu apaixono, né? Platinovski, cuidado aqui, explode, viu? Platinovski, tá com tudo vermelho as paredes já, ó. Ah, vamos. A porta também não quebraram o facão mesmo, beleza? Ó, a portinha de pedra. Não, quebrar a parede aqui, eu acho que vai quebrar a porta junto, né? Vai. Quatro bomba, três na porta. Ah, vamos. Beleza? Ó, quebrou a porta. Vamos quebrar aqui também, galera? Vamos quebrar aqui, ó. Aqui é aquela parede de fazer tanto duplo, né? Já caiu o tempo junto. Ah, vamos. Lembrando, Platinovski, pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve e deixe o seu like, ó. Aqui dá pra quebrar duas portas ao mesmo tempo. Com três bombolas, quebra duas portas de pedra. Nossa senhora, galera, já tô no meio da bala dos caras, ó. Mas só tem mais esse roof aqui, tropa. Aí já é o... já é o lúcio onde tá o gabinete. O lúcio. Meu Deus, só vai ser fácil demais dar isso aqui, galera. Faltou uma. Será que eu morro ficar aqui? Eu acho que não, né? Bom, tem cama ali fora também. Tem duas camas. É, galera, aqui já é o loot, já, ó. Vou quebrar, mas eu acho que vai faltar três bombolas, tropa, que é a parede dupla. Acelera bem. Beleza. É, faltou... vai faltar... acho que vai faltar uma só, galera. É, faltou uma bomba. Esqueci que era a parede dupla, base. Ah, bando! É, eu vou lá na base, galera, buscar as bombas. Vou buscar mais bomba óleo e já vou aproveitar e trazer as dinamites. Bom, pessoal, eu aproveitei também e já trouxe as bomba óleo, né, galera, que faltava. E também a dinamite, né, tropa? C4 também. O que... acho que a gente vai raidar logo de vez, galera. O bolo falou, ah, vamos dar uma olhada na base. Mas eu já vim trazer 20 bomba óleo, tropa. Do nada, 20 bomba óleo já tava lá no meio da base. É, eu vou colocar mais um que eu vou dar uma olhadinha certinho. Vá, bando! É, aqui já é o luxo mesmo, galera, ó. Ó, quebra mais essa daqui. Já dá pra colocar a bomba aqui na parede dupla e no buraco. Dá pra você quebrar as portas lá dentro, tropa. É, aqui não adianta ir não. O luxo vai tá pra cá mesmo, galera. O luxo vai tá no meio, né, na verdade, que ela é 5 fundação. Na verdade, é 9 fundação, né, que é uma no meio e as outras em volta, né, tropa. Aí o luxo fica no meio do gabinete. Essas bases geralmente do clã faz assim, ó. Deixa eu quebrar aqui só pra eu dar uma olhadinha. Geralmente base de clã, galera, que é grande, que os caras vão colocar o gabinete no meio, é porque vai colocar o gabinete em volta, né, nos quatro cantos. Aí tem que colocar o gabinete certinho no meio, não podendo puxar um gabinete pro outro, né. Por causa do limite da base. Não é de fazer muros, essas coisas, né, galera. Mas a gente vai tentar que mata lá fora. E esse também fala que o Alpha tá jogando com o amigo hacker, né, com o amigo data. Eu não ligo, galera, pra pessoa que fica falando isso. A galera que me chama de hacker, eu ainda assumo. Eu falo, não, eu tô usando hacker, antena. Falo tudo quanto é tipo de nome de hacker que eu sei que existe. Me chamou de hacker, eu já falo na hora. Tô usando hacker mesmo, acabei de ativar a antena, raid do gabinete e tudo quanto é tipo de coisa, galera. Aqui no caso eles não estavam me chamando de raula, Platina aqui. Toma, tomou a faca usada já, tomou 79. Tome, tome. O cara quer trocar PVP de facão, mano. Por que que não vai lá dentro, Platina? Pega uma pedra, pega uma ferra, alguma coisa. Vai upar essa base, bem. Pelo amor de Deus, Platina. Não tá vendo que você tá tomando raid, Platina? Isso aí, galera, é porque esses caras, eles tão jogando com hack também, tá. Esses clãs da roda tão jogando com hack. É uma coisa que me decepcionou muito, porque é um clã antigo, né. É um dos clãs aí da época antiga, né, galera, do leste. E os caras passam esse tipo de vergonha, tropa. Por que que os caras ficam tomando raid fácil assim, ó. Se eu tivesse solo aqui e conseguia dar raid, esses caras simplesmente fácil, galera. Por quê? Porque os caras perdem noção de jogo, tropa. É isso que eu falo pra vocês. A vez do cara que tem 3, 4 e 5 horas, o cara joga muito tempo. Oxi. O cara joga muito tempo. Esse cara tá muito estranho, galera. Esse facão dele aí, ó. Antes eu tava com capacete e com roupa de ferro, né. Capacete, perneira, peitoral, essas coisas. Ele me deu uma facãozada e arrancou 61, galera. Um capacete de ferro. E isso é de cutela, nem facão, né. E de longe ainda por cima. Mas como eu tava falando pra vocês, né, galera. Os caras perdem a noção de jogo, tropa. Totalmente. Ó, vou quebrar as 10 bombolas ali. Já quebra a parede. Ah, mano. Faltam 2, 3. Faltam 3 ainda. E aí, coloquei 4 lá pra garantir. Ah, mano. A galera que usa essas procaídas, tropa. O cara perde totalmente a noção de jogo. O cara desaprende. Literalmente desaprende a jogar, né. Aqui, ó. Tem um buracão aqui. Dá pra quebrar as portas lá de dentro, ó. A porta 4, né. Beleza. Fez 4 bombas. Ah, mano. Boa. Ó, já vai quebrar o teto aqui também, ó. Acho que é o 8C4, né. Vai dar 8 pra quebrar a porta de steel. Já vai aproveitar as 8 e já quebrou o teto também. Vai dar certinho, né. Quebra o teto e a rua porta aí lá dentro. É a porta dupla. Veja, morreu-se. Poxa, não foi não? Ué, ué. Ah, achei que tinha perdido as bombas, galera. O jogo tá muito... Mas não quebrou. Mas faltou uma aqui ainda, galera. Não, quebrou. Quebrou a porta, sim. Ah, aqui embaixo. Ô, meu Deus do céu. Ó, atrasado. Ê, platinha. Fazendo platinagem, bem. É, não quebrou essa daqui, não. Eu achei que ia quebrar as 4 junto, galera. É, quebrou 4, né. Mas não quebrou essas outras daqui, ó. Quebrou só as de ferro que estavam aqui. Ó, mas deu dano aqui, né. Faltou 3 aqui, 4 só. 2, 3, 4. Pronto. Ah, bando! Mas não é possível que ainda faltou uma. Gente do céu. Ó, mas agora só uma também já foi. Coloquei logo e foi duas. Bom, chegando, chegando no luxo mesmo. Ó, bubo desgramado. Vai, vai. Pula todo mundo pra dentro. Vai, vai, vai. Acelera, bem. Acelera. Vale chumbo. Regaça. Faz o corpo dele virar uma peneira. Vai, a bola. Regaça. Faz o corpo desse platinho virar uma peneira, bem. Ó lá, ó. Tipo parado. Tome, tome. Ah, ficou tudo sem cama. Nasce na cama aí, seus bosta. Vai, ó o outro aqui, ó. Morreu na bomba também. É isso aí. Já falei pros mim. Cuidado, ela tá metendo ali, bomba. Mete bala nesses caras. Faz o corpo dele virar uma peneira. Pronto. Já vai ficar... Ó, tem uma cama aqui ainda quebrando. É, meta dinamite no chão. Ó, ó. Filha da mãe me matou aqui ainda. Morreu na bomba também. Ai, eu matei foi uma abóbora. Nossa, o abóbora matou o cara. Ai, essa cama aqui não quebra não, é? Caraca, galera. Eu meti foi dinamite na cama. Ó, o luxo já tá aqui, igual eu falei, ó. Vai, deu dano no baú que tá atrás da porta, mas não deu dano na porta. Vai entender, né, Ben? Sai da... Sai, sai, sai. Ô, meu de merda. Oxi. Morri, mas tô vivo. Vai entender, né, tropa? Morri, mas tô vivo, né, Ben? Aí tem alguma coisa aqui, galera. Eu não consigo passar, ó. Hã, vai entender, né, tropa? Não dá pra entender o que tá acontecendo, não. Ah, bambu! Acabou, Zé. É isso aí, já era. A base é nossa. Nossa, agora lagou geral aqui, tropa. E eu tô morto, galera. Eu tô literalmente morto, ó. A bomba explodiu na minha cara. Bom, tô morto, mas tô vivo, né? Igual diz o ditado. Morreu, mas tá vivo. Last day, bugs for hackers. Bom, galera, falando nisso, tropa, esses bugs que tá dando geralmente é por causa do celular que não tá aguentando, tá? Tem muita gente que eu vejo perguntando, ah, qual celular você joga? Eu jogo, galera, num pouco de... Olha, porque o cara tá aqui, galera, tá vendo? Ele morreu, daí como não tem cama, ele não deu liberação. Já fechou o jogo, né? Tá ali ainda assistindo a base dele sendo raidada. No luz dele... Ah, o Pratilite levantou isso. Ah, errei o Rude de novo, galera. É, tem gabinete pro lado de fora. Vai ter que raidar tudo. Tem gabinete no muro lá, na verdade, hein? Vai, Pratilite, vai cá de novo, vai. Só mais uma vez, só mais uma. Só mais uma, Pratilite. Ainda pegou o gabinete pro lado de fora, né? Tem gabinete no muro. Bom, galera, foi o seguinte. Eu vou quebrar uns baús desse daqui. A gente vai começar a pegar a loot. Opa, tem roubo de ferro aqui. Tem um Jarvan no off de fora, na torre. A gente vai aproveitar e já começar a levar esse loot lá pra fora. Vamos esperar amanhecer também pra mostrar esse loot pra vocês, né, Trops? Senão não vai dar pra enxergar nada. Por mais que eu salvo o vídeo pra vocês, galera, na hora de postar, eu salvo com ele uma qualidade um pouco melhor agora, né? De 4K. Porém, mesmo assim, galera, quando o jogo fica de noite, é horrível gravar, galera. É horrível. Sem falar que eu tenho que dar liberação também, né? Porque essa vida minha aqui já tá piscando a tela, galera. Isso me dá uma agonia que só deu na causa. Vai, vai, vai. Tem um cara aqui fora, o que me falou tem que cuidar no ADC também, senão antes de eu chegar no Jarvan eu morro, né? Acabo perdendo o loot de volta. Eu tô com o loot do gabinete, então eu não posso perder, né, bem? Então, galera, eu vou guardar esse loot aqui rapidinho. Vou voltar aqui. Beleza, já guardei o loot no Jarvan, tropa. Vamos voltar a buscar mais loot, né, bem? E depois eu corto o vídeo, galera. Eu já mostro pra vocês o loot todo ali dentro dos baús, tá? Dentro do Jarvan. Conseguimos pegar bastante loot de raid, tá, galera? Pólvora, essas coisas. Olha o pratinho aqui, ó. O que foi, pratinho? A base não é mais sua, não, bem? Quer dizer, ainda é, né? Olha o outro bugado ali. Olha o meu Deus do céu. Agora é eu bugando aqui. Para descalar, pratinho novas aqui. Já passei a cálbox no meu. Tem um cara ali fora, tô sem arma, sem nada. Eu não consigo atirar, galera. Porque como deu aquele bug pra mim, eu tenho que relogar, galera. Eu tenho que fechar o jogo e abrir de novo. Porque eu não consigo atirar, eu não consigo... Da liberação, eu não consigo fazer nada, galera. É só pegar, quebrar baú e pegar loot, essas coisas. Nem da liberação eu não consigo, tropa. Porque pro jogo é como se eu tivesse morto ainda, né? Porque eu morri na bomba, mas fiquei vivo. Enfim. É last day bugs, né, bem? Beleza, galera. Parece que já amanheceu aqui. Agora eu vou lá no Jarvan mostrar o loot pra vocês. Aproveitando já levar o resto do loot aqui também. Eu vou fechar o jogo rapidinho, galera. Primeiro eu vou mostrar o loot pra vocês. Depois eu fecho o jogo e abro de novo. Consegui achar alguma seringa ali, daquelas grandona. Eu preencher um pouco a vida. Só que eu não consigo dar liberação, galera. Eu acho que os meus falaram que é por causa dos loot, galera. Que como quebrou tudo o loot dos baús, aí o jogo fica pesado. Mas é um Poco X3 Pro, né, galera. Um celular que não é um celular ruim, né, galera. Porém, pra jogar o last já não é um celular bom. Como muita gente tava perguntando. Ah, o que celular você joga? Eu jogo um celular Poco X3 Pro, tá, galera. É esse que é o loot que a gente pegou deles. 684 de titânio, ó. O que deu muito bom, né, bem. 800 de titânio, né, galera. Apagou o hard aí duas vezes, né. Bom, galera, outra coisa pra falar pra vocês também, tá. Esses caras, como eu falei pra vocês, estavam chamando a gente de hack, de data, essas coisas. E como muitos aqui no servidor também, né. Porque os caras usam data, né, galera. E morre igual bosta. Mas não é porque a gente é bom, não, galera. É porque os caras é ruim mesmo. O cara é literalmente ruim, trope. Por quê? Porque os caras é hack, galera. Vou postar um vídeo pra vocês, galera. Aqui no final do vídeo aí, vou mostrar o vídeo pra vocês. Aí no finalzinho eu coloco os vídeos pra vocês aí, desses caras dentro da pega. Eles voltaram pro servidor. A gente veio, eu não tava na hora que eu tava editando o vídeo pra vocês. Mas o Abob e o outro menino foi lá e hidaram ele de novo, galera. Online de novo. Eles tomaram dois raids online no servidor, trope. E aí agora eles desapareceram. Não tá esperando eles entrarem de novo, pra eles passarem vergonha de novo. E é uma coisa muito triste, galera. Eu fico realmente muito triste, muito chateado com isso, galera. Porque é um clã das antigas, né, trope. E tá passando esse tipo de vergonha aí, galera. Isso não é coisa que se faz, não. E se tiver alguém nesse clã que joga bem, pelo amor de Deus, que sabe jogar, ó. Morri pro desgama do fim. Que tem alguém nesses clã, galera. Que você joga num clã. Que você vê que tem alguém no seu clã que tá jogando de data. Galera, corre. Dá o raid interno. E tampa tudo. Quebra a cama. Tudo quanto é tipo de cama que tiver na base. Pega e doa a base pra alguém. Só tem a base aqui em tal lugar. Pronto. Acabou. É assim que você vai fazer, galera. Pega esse clã seu que tem alguém de data dentro do clã. Mete o raid interno, pra tinal. Não fica com vergonha, não. Não fica com medo, não. Ajuda a arrumar pelo menos um pouco desse joguinho. Porque a empresa não vai fazer nada, pra tinal. Que é a gente que vai ter que fazer. Então, se tem alguém de hack de data dentro do seu clã, mete o raid interno, bem. Eu vou deixar aqui pra vocês agora, galera. Algumas partes deles aí dentro das pedras, tá? Fala, agora é com três. A gente nem precisa da liberação, viado. Vou botar o chão pra mim aqui. Na pedra. Pegar. Pegou o colchão? Pegou o colchão pra mim lá em cima. Recua aí, deu o colchão pra mim. O que tá dizendo, CR? Anda com o carro, anda com o carro. Ah, o cara vem daí, ó. Dá ré, dá ré. O cara não tomou dano, viado. O cara não tomou dano, viado. O cara do cara, mano. O outro didata vai correr, ó. O outro didata vai correr agora. Vou pegar o didata, viado. O cara que você é... Acabei aqui ainda. Tô andando, tô andando. Só pegar o touco, gente matou. Deu um matou o didata. Deu um matado o didata. Didata vai, gente vai matar ele. Não, não, a gente não conca, a gente não com o carro. Fica aí, fica no covelinho. Fica coelhado lá dentro do laughing. Fez. Fica aqui dentro que você é. Acabei de acordar aqui, Lutz. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O qual é isso? Não tem nada lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa lá. Olha o dado. Raidei. 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 Botei bomba. Raidei. Raidei. Bota o gabinete, bota o gabinete, bota o gabinete! Bota o gabinete! Raidei, 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 só bota o gabinete! Boa! Dá permissão, dá permissão, rápido, dá permissão! Dá permissão! Sai entrando viado, aí goo Ingrid, abrindo a porta viado! Tchau! Tranquil, tranquilo, tranquilo, tranquilo Eu vou pegar o próprio centro, né? De novo, né? O que eles tão falando aí, Ser? Ok, a gente tá de hack! Tá, traz até aqui, Ser, vem cá! Tranca o gabinete! Tranca o gabinete, na verdade! Tá, traz até aqui, Ser, vem cá! Tchau! 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 Tchau, tchau! 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 Tchau!